Pô pessoal, olha aí galera, olha aí o que que vem galera Muito bonito, estamos aqui no rio de São Lu do Gero galera São Lu do Gero, o rio aí, baita de um rio Já pesquei aqui galera, já peguei bastante peixe Galerinha, você que tá com nós aí, olha aí que lugar lindo galera Se inscreve aí pra dar uma força aí pro nosso canal aí Se inscreve aí, compartilha, deixa o seu like aí, seu joinha Pra divulgar o nosso canal aí galera Que Deus possa estar abençoando ricamente a tua vida, a tua casa, a tua família Meu amigo que tá aí acompanhando o nosso canal aí Você que já tá com nós, você que tá chegando aí E nós vamos chegar ali embaixo, vamos escolher um ponto aí Que tem bastante lugar bonito aí pra dar uma pescada galera E torcer que peguemos peixinho aí né Uns peixão né galera Então galerinha, cheguei aqui ó Escolhi esse ponto aqui pra começar a minha pescaria por aqui Coloquei um anzolzinho na água aí galera Pra ver a fundura Opa 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 Tá aí primeiro Olha aí Olha aí o tamanho desse Jundiá Muitos falam bagre comum galera Mas esse aqui é o Jundiá pra nós aqui na nossa região Nós chamamos de Jundiá Ficho bonito ó E grande galera Grande Tem de maior claro Aí já é um baita de um peixe Show galera Já conhecemos bem galera Feixe bonito Me descanso de novo Olha aí Vai levar Eu vou Eu vou Opa 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 Um valente Um baita de um caralho Olha aí Olha aí Um cara de pupim De pupim Olha aí pessoal Que baita de um cara Nossa Nossa Olha aí que bichinha Escavagem Caralho Que quer Caralho Bonito caralho Galera E o outro anjolzinho está na água, está desistindo. Galera, aqui tem um engalhador em cima, não tem como puxar, já virou. Opa, opa, opa galera. E opa, olha aí o tamanho desse cará, galera. Obrigado a levantar, porque como eu falei galera, aqui não dá para puxar o camis para cima, galera. Olha aí, que baita de um cará. Que lindo galera. Olha aí, muito bonito. Bonito mesmo, um baita. Um baita de um caralho. Uh. Opa. Opa. Olha aí, mais um de dama aqui, galera. Não, galera, aqui não vai ter mais um. Opa. Mais uma lata de um caralho. E é um baita, galera. Mais um brigador. Olha aí. E aí E aí E aí Pessoal, olha aí, galera. E eu brincando, galera, olha aí, cortou a linha, galera, foi embora, galera, show de bola, galera, mas essa fiquei só com a cara. Esperando ela, foi-se embora. Olha aí, galera, olha aí, outro. Ó, barbaridade, galera. O lugar é muito coisado, galera, olha aí. Nossa, o lugar é muito bom, galera. Olha aí, galera, mais um jundiazão, galera. Olha aí, galera. Nossa, galera, a traíra foi embora, mas o jundiazão tá aí, galera. Uh, olha aí, galera. Vou botar no balde, galera, a traíra me escapou. Mas o jundiazão tá aí, galera. Galerinha, quero mostrar pra vocês aqui, ó. Olha aí a galhada, tudo que tem aí, ó. Puxava o caniz, tinha que puxar meio arrastando. Ainda tô com os anzol na água. Vou mostrar pra vocês aí o peixe, ó. Só peixe escolhido, galera. Olha aí, ó. A trairona que passava ou beirava aquilo, galera. Foi de volta pra água. E eu fiquei só na saudade. Galerinha, um abraço. Deus abençoe a tua vida. Nossa pescaria de hoje foi nesse rio aí, ó. O rio de Sandro Gero, galera. Fui.